Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar essa última aula, o último dia de curso. Como as meninas falaram, eu vou passar para vocês como consolidar tudo o que vocês aprenderam até agora. Eu vim falar para vocês um pouquinho como a gente faz para vender no digital. Então, primeiro, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu faço da minha vida? Então, eu sou coordenadora de CRM na RACUM. A RACUM é uma agência de marketing digital que fica localizada em São Carlos, no interior de São Paulo. Não sei se vocês conseguem reparar pelo meu sotaque. E aqui, a gente trabalha com disparo de e-mail marketing, SMS e push notification. E como eu sou uma coordenadora, eu tenho os times embaixo de mim. Eu tenho o meu time, que é composto por analistas. Então, eu acabo participando tanto da parte de gestão e tutoria desses times. E a gente é uma agência. O que é caracterizado uma agência? As agências são conhecidas também por prestadores de serviços. Então, isso faz com que a gente tenha vivência em vários segmentos. Dos clientes que eu já participei, que eu já fiz parte, né? Então, a gente trabalhou tanto com varejo, quanto empresas de investimento, jornais de notícias, seguro de vida, loja de suplementos. Então, o meu know-how, assim, sobre segmentos de mercado é bastante amplo, até. Mas, além de coordenadora, né? O que eu mais faço da minha vida? Assim, eu nasci no Paraná. Então, se tiver alguém aí do Paraná, manda no chat. Então, a gente... Eu peguei, só que eu nasci no Paraná, fui criada no Mato Grosso. E agora eu moro em São Paulo. Então, eu já rodei, tipo, morei em bastantes estados, assim, no Brasil. E como que eu vim parar aqui em São Paulo, né? Eu vim aqui fazer curso de engenheira química. Eu sou engenheira química recém-formada, acabei de formar. E vocês estão se perguntando, né? O que que uma pessoa, uma engenheira química, pode agregar para a gente? O que que a engenharia química tem a ver com marketing digital? Então, eu trouxe a resposta aqui para vocês, nada. Ou quase nada, né? Tem alguns pontos, assim, que a gente acaba aprendendo na graduação, que foi muito útil, assim, para a minha trajetória de carreira. Então, o que que eu aprendi? Eu aprendi, primeiro, ser analítica. Então, eu consegui olhar para os números e decifrá-los, fazer análise, tomar decisões com base em números. Eu também comecei a ter uma visão geral do processo. O que que isso me ajudou? Eu conseguia ter os meus recursos, que são as matérias-primas, e ver os processos para eu chegar no produto final. Então, a engenharia química, ela é muito conhecida também como engenharia de processos, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma visão muito ampla das coisas. E, por fim, planejamento. Não tem outra palavra, assim, para a gente se formar, independente do curso, independente se é ensino médio, se é graduação. A gente precisa se planejar, até para a gente criar uma rotina de estudo ali. Eu vou falar um pouco mais sobre organização, essas coisas durante o curso. Mas, como que eu entrei, né? No mundo do marketing digital. Primeiro, eu tinha zero conhecimento em marketing digital. Eu não conhecia nada. Como eu falei para vocês, eu sou, tipo, vim da engenharia química. Então, eu comecei a narrar como estagiária. Eu entrei na minha empresa como estágio em 2019. Faz dois anos que eu estou aqui, e hoje eu sou coordenadora. E como que eu consegui crescer tão rápido, assim, na carreira, né? Com quatro partes, assim, com quatro passos. Primeiro, estudo. Muito, muito, muito estudo. Porque o estudo faz com que a gente atinja todos os objetivos, né? Que a gente tem. Pesquisas. Então, a gente realiza muita pesquisa, assim. E a gente vê o que está acontecendo no mercado. Como que a gente pode melhorar a nossa estratégia. Organização. A organização é a base de CRM. É o core de CRM mesmo. E força de vontade. Porque se a gente não tiver uma força de vontade, a gente não vai. Porque não é um caminho fácil, né? Vocês devem saber que não é um caminho fácil. Então, com essas quatro coisas, a gente vai juntos. Vamos juntos. Que no final, a gente vai conseguir atingir nossos objetivos. E o que eu vim falar, né? Eu trouxe aqui um resuminho dos tópicos que eu vou abordar com vocês. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a internet. E o CRMC, que é a área que eu trabalho. Vou falar sobre a importância dos dados. Segmentações. Nutrição de lead. Eu vou explicar, né? Para ver mais para frente o que é cada coisa. O YouTube, em geral. Vou trazer alguns exemplos. E, por fim, a missão, né? Que agora a gente sabe que tem mais um benefício, assim, que a gente vai adquirir se a gente conseguir completar as cinco missões. Então, vamos lá. Tchau.